Maguila ouviu o som do cara, do rapaz do gás, aí foi lá pegar calendário. Eu disse, ô Maguila, tu não já pegou um calendário um dia desse lá na casa de ração? Ele disse, não, mas eu quero outro, e eu ainda vou pegar um. Falta o do açougue ainda, que ela tá me devendo um calendário. Eu digo, menino, tu parece aqueles velhinhos. E fica marcando calendário, todo dia, meu filho, ele marca calendário. Aí eu entrei num assunto, ele já entrou em outro, disse que ele não era velho não, que todo dia ela amanhece armado. Eu digo, quem tá falando disso, Maguila? Eu tô falando de calendário, já veio com safadeza. Nessa hora aqui do treino, ele disse, deixa que sensação boa. De sensação de quê, menino? Ele de tá se transformando num monstro. Diz ele que tá se transformando num monstro, disse, é o efeito da creatina. Porque eu só sinto sensação de ir pra casa comer meu cuscuz, só isso. Aí minha filha, ele vai fazer esse exercício aqui. Eu até deixei um enquete lá no Insta, perguntando se essa pose dele tá certa ou tá errada. Que ele disse que tem que fazer peito de pomba e bunda de tananjura pra poder fazer esse exercício. Na hora de ir embora, minha filha, a moto não queria pegar. Tome pra lá, tome pra cá e nada da moto pegar. Eu disse, Maguila, e agora? Acabou a gasolina. Ele disse, será? E olhou, ainda tinha gasolina. Eu não sei o que bexiga tem essa moto. Que vai, não vai, ele tenta ligar a moto e a moto não quer pegar. Depois de tanto tentar, minha filha, a moto pegou. Quase que eu desci, ia de busão. Quando cheguei em casa, ele disse, eu vou tomar quatro litros de água por dia. Aí disse que tomou duas garrafinhas dessa daí na academia. E agora tá fazendo ali as contas dele, pra ele fazer a conta de quatro garrafas. Isso juntando com a noite, mas vai mijar pouquinho, viu? Aí eu vim fazer o ovo da gente, gata. Eu peguei a manteiga, pincelei ali, né? Que ele disse que esse mês é o mês da mudança, eu disse, tá certo. Aí pincelei só a manteiga ali. Geralmente eu boto meia colher de manteiga, hoje eu só pincelei. Aí tasquei lá aquela verdurinha de alho, cebola, bacon, quento. E agora eu vou tascar o ovo aqui por cima. Tô fritando seis ovos, porque é pra eu e ele. Aí ele foi lavar os pratos, botou os pratos limpos aqui em cima. Que ele tira de lá e bota aqui na mesa. Em vez dele já ir guardando, ele deixa na mesa, minha filha. Aí lava eu guardar pra poder desocupar a mesa. Pra poder comer, né, gata? Putei pra ditar aí meu cuscuz com ovo, café com leite. E ele tava ali, ó, na ondinha de pesar. Menino, mas tô dizendo o mesmo? Eita, menina, que hoje eu vou fazer um frango empanado pro almoço, viu? Só que eu comecei aqui refogando o arroz com aquele alho, cebola, bacon, o que vocês sabem, né? Peguei aqui o arroz parbolizado, tasquei aqui dentro. Já vim mexendo, mexendo. Deixei fritar um pouquinho esse arroz, botei sal, coloquei água. Negra verra, tinha chegado da escola, minha filha, que já era meio de meia, viu? A bichinha tava com fome, só que eu ainda não tinha feito o almoço. Mas eu sou mais rápida do que ligeira, não tinha até o fácil, viu? Minha filha, olha só o feijão, minha filha, já tinha ali fervido. Peguei o restinho do óleo que eu tinha fritado, uma batatinha tasquei ali dentro. E já vim fazer a fritança aqui do frango, minha filha. Ele tá temperado com aqueles temperos lá que você sabe que eu gosto. Sal. E eu só fui melar ele lá na farinha de trigo. Fiz uma saladinha, minha filha. Olha só o frango, minha filha. Fiz um suco de limão também. E o frango ficou desse jeitinho, gata. E olha só o meu almoço, minha filha. Aí, Maguila, que veio almoçar primeiro, viu, gata? Tá, se comprimento ali, depois negra verra comeu. E eu não almocei agora não, minha filha, que eu tomei café tarde hoje. Então, eu digo, eu vou subir logo pra poder estender aquelas roupas que tá lá na máquina. Vou botar roupa pra lavar também, pra depois tomar um banho. Só vou almoçar lá pro finalzinho da tarde, gata. Que eu tomei café muito tarde hoje. Vocês viram aí no outro vídeo, não foi? Já era mais de 10 horas, quase 11 horas. Aí, botei ali água sanitária, maciante. O sabão em pó, minha filha. Eu tô tascando aqui dentro diretamente na roupa diluído. E já vim lavar umas roupas brancas que tem aqui também. E essa camisa verde ali, gata, só dá pra soltar a tinta. Sempre lavo elas separadas, né, minha filha? Terminei os brancos. Já vim terminar aqui também essa bexiguenta aqui que solta a tinta. Coragem, minha filha. Parem pra esse armário aqui, viu? Essa parte aqui, onde eu guardo o óleo, foi que tava grudando aqui sua gota. Eu não sei, minha filha, que segredo é esse, não. Porque o óleo fica aqui dentro. Ele fica tapado. Só que, minha filha, o prástico fica todo grudado. E fica um cheiro de óleo da moléstia que parece que derramou. Mas não derrama, gata. Limpei tudinho. Botei o plástico e saí guardando tudo. Gente, esse negócio preto aí é que ele tá de cascando, né? Sujeira não. Vim terminar aqui. Vim pensar a outra parte aqui, gata. Tirei tudinho as coisas aí. E já vim tirar aqui o plástico. Aqui não tava tão sujo não, gata. Isso aí é enferrujado, como eu disse a vocês. Limpei, troquei o plástico. E vim, minha filha, pra essa outra parte aqui. Onde eu guardo xícara, copo, prato, né? Tirei tudinho ali as xícaras. Agora eu vou tirar aqui os pratos, gata. Mais rápido do que ligeiro. Já vim tirar aqui. Olha só, gata. Não tava nem tão sujo essa parte aqui. Foi mais aquela parte lá do óleo, viu? E a parte de baixo que vocês vão ver, viu? Coloquei o plástico. E esse plástico que eu uso, gente, é aqueles plásticos de enrolar frios. Coloquei ali os pratos. Agora eu vou colocar as garrafinhas. Ali umas vasilhas de vidro aqui, a xícara. E desse outro lado aqui eu vou colocar os copos de vidro e as tacinhas, né? Ficou desse jeitinho a arrumação. Tudo limpinho, maravilhoso, gata. Agora vamos pra essa parte aqui de baixo. Eita, negócio feio da molecha. Minha gente, que bagunça da gota é essa? Menino, parece que só fez jogar assim e não arrumou. Mas deixa que eu arrumo quando eu guardo, viu? Vou limpar essa parte aqui, minha filha, com água sanitária, viu, minha filha? Porque essa parte aqui é danado pra aparecer cocô de rato, minha filha. Olha só isso, até coisa de vela tinha aqui, minha filha. Um monte de cocôzinho de rato não, minha gente. De barata. Vocês me disseram que é cocô de barata. Aí peguei e limpei tudinho. Ficou tudo bonitinho e agora vou guardar. Ainda tive um tempinho pra enrolar ali umas bolsas. Separei as bolsas grandes das pequenas enroladinhas. Uma pausa pra tomar água, né, gata? E ficou desse jeitinho organizado. Olha só, minha gente, quando limpa chega outra coisa, né, minha filha? Aí vim pra onde, gata? Pra essa parte aqui, que é a parte das gavetas. Menino, tirei tudo que tava ali, tascai água sanitária. Olha só isso, minha filha. Que sujeira da gota. Por isso que eu mostro de pertinho pra você, pra vocês verem. Mandei nega velha no supermercado comprar nafitalina pra poder botar. Ô, Mirinha, e as coisas não ficam com cheiro de nafitalina, não? É melhor com cheiro de nafitalina do que com cheiro de cocô de barata. Saí tascando uma nafitalina, minha filha, e cada gaveta. E vim pra essa parte aqui das vasilhas também, gata. Olha só que fuzoei. Que balada de gato da molesta é esse, minha filha? Olha que sujeira. Peguei, gata. Arrochei água sanitária. Limpei tudinho, minha filha. E no finalzinho eu tasquei lá a nafitalina também, viu, minha filha? Tasquei nafitalina no armário todinho, minha filha. Cada cantinho eu botei a nafitalina. Só assim as baratas não vêm. Agora deixe ela que o armário dela tá lindo, tá limpo, tá cheiroso, tá maravilhoso. Minha filha, chega a dar uma sensação boa. E agora eu vou finalizar aqui a parte de fora, passando água sanitária. Depois veja. Olha só a situação dessa cozinha, minha gente. Depois eu ter terminado a geral do armário. Ficou desse jeitinho, viu, minha filha? As coisas tudo no chão, que eu sou dessas, viu? Quando eu tô limpando, eu não sei não, minha gente. E tirando as coisas que eu não quero e jogar num cantinho, num lixo, não. Eu vou jogando pelo chão mesmo. O que eu não vou usando. E depois é que eu vou e recolho tudo, né? Pra poder limpar o chão. É assim que eu faço, viu? Vocês viram aí, o chão tá cheio de coisa de depósito, de sorvete que tava ali. Uns tava sem tampa, outros tava laxado. Aí eu saí jogando tudo. Eu saí tirando o que tava dentro do armário, que não prestava mais pra usar, né? E saí jogando no chão. Aí eu mandei a nega velha tirar ali o lixo. Aí a nega velha pegou os potes, alguns, e botou ali se mandar pia ainda, pensando que os potes prestavam. Depois foi que eu vi, minha filha. Aí eu vi aquela tampa ali no chão. Digo, vem cá, por que tu não apanhou as tampas, menina? Foi que eu apanhei. E ela botou uns três depósitos ali em cima da pia. Eu disse, mulher, se tava no chão é pra jogar. Ela, você não disse nada? Eu disse, não, se eu botei no chão é porque é pra jogar. Por que a pessoa que eu ia guardar ainda? Aí ela foi, tirou o lixo, botou lá pra fora. Já mandaram fazer uma aguinha com sabão em pó, água sanitária, pra vir lavando. Que hoje eu lavei, minha filha. Que tinha uns coisinhos ali meio duros embaixo da mesa, que eu não sei o que era. Que não tinha pano que tirasse. Aí o jeito foi lavar mesmo, né? Depois enxaguei, joguei uma água limpa, mandei a negra secar ali, né? Tirei, puxei o excesso com o rodo e ela secou, pegou ali uns paninhos limpinhos. Tinha um moinho de lixo ali na frente. Eu disse, Maguila, vai apanhar. Ele foi apanhar ali, minha filha, com um saco pra não pegar a pá. Eu disse, esses matos, Maguila, quando é que tu vai limpar? Quem é o cavaleiro que vem de Aruanda, montar de seu cavalo com seu chapéu de banda? Ai, de mim, se mandaram ele fazer as coisas, viu, minha filha? Ele canta essa música toda vez, minha filha, dizendo que tem um cavaleiro nas minhas costas puxando meu cabelo pra eu ficar brigando com ele. Eu disse, Gui, é, põe, vai simbora. Você vai pegar e vai ralar ali o presuntado e vai ralar o queijo. Ele sem saber mexer ali, sem saber encaixar, eu digo, tá bom de fazer mais vezes que é pra aprender a mexer nos equipamentos, viu? Nunca fez, por isso que não sabe. Aí foi gato, mexeu, mexeu, até que ele conseguiu ali triturar o presuntado. Enquanto ele tava triturando, eu vim pegar aqui e cortar o pão, né? Eu tinha mandado, mandei nega ver comprar o pão, aí peguei, vim cortar aqui, né? E já vim colocar aqui dentro o presuntado. Enquanto isso, ele tava lá triturando o queijo. Menino, quando eu olho, ele com a fatia da grossura de dois dedos, minha gente, então é um de queijo, um de presunto comendo. Quando acabar, disse, eu quero três ovos dentro de um pão. Sem falar no apresuntado e no queijo que eu tô botando, viu? Que isso aqui é pra eu, pra ele, pra nega véia. O meu, um dele e dois da nega véia. Após ele pegou, ainda comeu aquele queijo, aquele presunto. Quando eu olho, ainda tá ali fritando três ovos, minha filha. Peguei o resto da limonada, tasquei aqui no copo pra nós três, sentei ali pra jantar, viu? O prato dele é aquele dali. Quando pensa que não, ele chega e senta bem na mira do ringuilato. Ficou parecendo mais um anjo ali com a urenha na cabeça dele. Depois de ter comido recheio de quatro pão.